Olá, meus amores! Mais uma vez, eis-nos juntos por aqui. E hoje, o nosso vídeo de hoje, eu quero agradecê-los imensamente, principalmente por vocês estarem fazendo parte da minha vida nesse momento, estarem caminhando junto comigo. Mas, neste vídeo, eu agradeço demais pelas inscritas queridas que me falaram sobre um produtinho que eu adorei, gente, adorei, e nunca tinha ouvido falar, que é a Pedra Umi. O vídeo de hoje seria outro, mas aí eu falei, não, vamos desbravar o que é Pedra Umi. Entrei na internet, pesquisei, pesquisei, eu adoro pular amarelinha pelo senhor Google, gente. E aí, pesquisando, gostei demais e já quis saber onde é que eu encontraria para não fazer aquela via cruz nas farmácias. Pois bem, eu comprei na drogaria São Paulo. Ai, não tinha usado ainda, mas sabia de todos os benefícios, vamos lá. Pois bem, a Pedra Umi, ela é um sulfato duplo de alumínio e potássio. Um elemento, pensem em tabela periódica, completamente natural, gente, completamente. Antes de tê-la em spray, as pessoas usavam em pó ou em pedra. Em pedra é muito difícil de encontrar e em pó usa-se mais. O spray é o que está usando agora, né? As pessoas que eu vi ali, que tem muita gente, gente, que já sabe disso. E eu, assim, afastada desse contexto. E por causa de suas múltiplas benesses, ela tem múltiplas ações também. Como eu já sabia de tudo de bom que ela nos traria pelos compêndios que eu vi, pela minha estrada ali do Google, em chegando em casa, eu fui borrifá-la. Na mão, ela é uma aguinha, gente. Inodora, não tem cheiro, é incolor e não sei se é insípida, porque claro que eu não provei, né? Graças a Deus. É assim, ela tem propriedades antissépticas, cicatrizantes e adstringentes. Ou seja, você pode usá-la de maneiras diversas. Como o desodorante, por exemplo, você pode aplicá-la nas axilas. Porque vocês sabem que o nosso suor, ele é inodoro até sair do nosso corpo. Em saindo, ele encontra um meio com bactérias e aí ele vai ter o cheiro peculiar. Pois bem, ela impede que isso ocorra. Então, é um ótimo desodorante. Vocês lembram que eu falei sobre o leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio como desodorante? Para nós fugirmos dos parabéns que podem dar um câncer de mama. Se nós usarmos ao longo dos anos. Isso dá para ser, ele já está pronto e não fica branco como o hidróxido de magnésio, como o leite de magnésio a deixa. Você simplesmente só borrifa nas suas axilas. E aí, já conto a vocês, que em lá pesquisando, vi algumas pessoas falando e tinha um homem que falou que ele cheirava demais. E ele quis fazer a prova para saber se realmente ele não ia cheirar na aula de ginástica. Ele ficou preocupado e ele passou isso, gente. Ele falou que ele tem um suor forte, que cheira forte. E ele não cheirou nada, porque ela inibe o odor que a bactéria deixa no seu suor. Ou seja, tudo de bom. E ela também tem, foi por isso que vocês me pediram, para falar sobre pré-maquiagem. Como a água, a pedra hume em spray atua no nosso rosto como um primer. Ela é realmente adstringente. Eu provei. Só que ainda bem que eu tinha lido que ela não pode estar, por mais que ela seja um elemento super natural e sem contraindicação alguma, ela não pode entrar em contato com os seus olhos. Então, você vê um spray assim e você, em calto, vai lá e spraya como se fosse uma água termal, não pode. Porque não pode entrar em contato com os olhos. E eu, vocês sabem, com esses grandes olhos, se eu aplicasse assim, eu acho que 95% iria para o globo ocular e 5% para a minha pele. Não pode. Nem usei disquinho de algodão, porque eu acho que absorveria tudo o disquinho e colocaria pouco. Então, eu simplesmente sprayei na minha mão e fui aplicando ao longo do rosto, tá? A pele limpa e assim não foi. Esperei um tempinho, senti um formigamentozinho e sim, gente, poros unidos, fechados, soldados. Adorei. Fiz a maquiagem. Este, eu já... Na primeira, gente, na primeira. Foi um caso de amor. Na primeira, eu já soube que eu faria o vídeo para vocês. É diferente de um creme que eu uso durante mais ou menos de 20 a um mês para falar com um pouco de propriedade. Este, não. Este, na hora, eu falei, meu Deus do céu. E eu faço maquiagem com espelho, gente, que é assim, ó, muito perto. E vi que, realmente, ele vai soldando, fica lisinho, diferente dos primers, que vocês sabem muito bem. Quando nós pegamos um primer, seja de que marca for, da mais baratinha, mais cara, ele tem muito silicone, que faz aquela camada em cima da nossa pele e aí você lança aquela argamassa toda e sua pele não vai respirar. E tem pessoas que usam primer não só à noite, quando vão a uma festa, vão ao jantar ou fazem uma maquiagem. Elas usam ao longo do dia para segurar a oleosidade, né, o brilho, fechar os poros mesmo. Você imagina uma pele o dia inteiro sem respirar. Obviamente, quando se tira a maquiagem, o pouco tempo que se tem de cuidado com ela, vai criar comedões, cravos, espinhas. Vocês concordam comigo? Concordo. A gente bate aqui. Então, isto daqui, como o hidróxido de magnésio também, é uma forma de você estar fechando os seus poros e tratando a sua pele ao mesmo tempo. Aí, como pré-maquiagem, eu adorei. Eu estou usando assim. E acho que vou alterar, porque aqui eu ainda tenho meu sprayzinho, que eu faço como desodorante, com hidróxido de magnésio. Mas, em acabando, eu quero usá-lo sim, porque ele já vem em spray e já está pronto para sprayar. Nas axilas, pés, gente, pés. Quem tem uma sudorese muito grande nos pés, pode usá-lo bem como pode usar. A pedra hume, em pó, porque sim, ela tem três versões. A spray, a em pó e a em pedra, a em barra. Essa é mais difícil de ser encontrada. Eu percebi lá, que só em algum lugar, no Rio de Janeiro, é que tem, que você realmente molha as mãos, molha na pedra e aplica onde você quiser. Ou na sua pele enquanto primer, ou nas suas axilas, ou nos seus pés. Porém, eu achei muito prático. Se for em pó, que eu não comprei, não usei, colocar nos pés. Se for em spray, rosto e axilas. Já em pedra, já que é difícil, deixa ela lá, gente. Deixa ela lá. Por exemplo, ela tem as três funções pra quem tem espinhas. Ela é adstringente. Ela vai fechar os poros abertos de quem tem a pele oleosa, com tendência à acne. Em sendo cicatrizante, ela vai curar as pústulas, as espinhas maduras. E ela será antisséptica, bactericida, contra as bactérias que estão pululando ali naquela pele. Quando eu fui comprar, só tinha ela, gente. Só tinha ela. Comprei pra mim, fui egoísta, mas eu queria trazer três. Uma pro Marcelo, por causa do pós-barba dele. Uma pro Tomás, por causa das espinhas. E por causa da barba dele, sim. Porque Tomás já tem barba. Meu sais, gente. Meu sais. Tragam meus sais. Meu filho já tem barba. Então, não achei. E egoisticamente, comprei só pra mim. E o que mais, gente? Agora, rapidinho, rapidinho. É o seguinte. Homens, deixem-nos a sós. Agora é momento, mulherzinha. Papo entre mulheres. Por favor, saiam do closet. Presta atenção, gente. É o seguinte. Nas andanças por lá no Google, eu percebi que muitas mulheres usam. Isso é uma receitinha que vai, assim, desde a época da vovó, assim, super antiga. De que você, em fazendo o seu baú, sim, naquela época era baú, com suas roupas íntimas, de cambraia, batista, que o seja, você tinha que ter a pedra hume. Pra quê? Pra aplicar nas áreas íntimas. Pra que ela ficasse, vamos dizer assim, sem ficar roxa de vergonha. Apertadas. Pois bem. Falei, não tô acreditando nisso. E fui pesquisar mais, pesquisar mais. E muitas mulheres falando isso. Mulheres que têm o ofício já de precisarem do dinheiro por isso. Enfim, e mulheres incautas, ignorantes, usavam isso nas áreas íntimas. Pois bem. Eu não tava acreditando, realmente. E fui em sites médicos. E sim, os médicos, gente, eles defendem, por misericórdia, o não uso. A proibição disso nas áreas íntimas. Presta atenção, gente. Isso daqui vai modificar totalmente a flora vaginal. Em alterando o pH, existe a proliferação de fungos, a existência de bactérias. E muitos sites médicos falando seriamente sobre terem que retirar úteros por causa de bactéria. Porque houve uma infecção, porque usou-se isso, entendeu? E aí, existiu até um fórum, um portal grande, perguntando por que criaturas vocês usavam isso lá nas áreas íntimas. Ah, porque o meu marido pedia. E por que você aceitava? Porque senão ele me deixava, ia me largar. Gente, presta atenção. Presta atenção. Eu não sou feminista, mas eu procuro ser humana. Presta atenção. Se o seu marido te pedir pra usar uma coisa dessas, por favor, entrem com a medida protetiva. Lei Maria da Penha, gente, por uma violência velada. Isso é uma violência. Não, não usem isso de forma alguma lá embaixo. Tá bom, gente? Por favor. Isso é um absurdo. Aí, se vocês quiserem esse fim, por favor, vão fazer uma ginástica íntima, um pompoarismo, se for o caso. Mas não usem isso, tá bom? Pronto, gente. Tive que falar. Falei. Corada, mas falei. É isso aí. Enfim. Eu adorei. Eu não abandono mais. Sabe essa aguinha? Se tivesse sob o nome de uma marca super famosa, Estiloder, Lancome, Mac, que o seja. Ia tá super cara. Super cara. Com um único elemento químico, gente. É marca. Isso aqui não tem marca nenhuma. Isso aqui é muito baratinho. E dá pra ser usado pra família inteira. Por que que ninguém nos conta? Eu preciso de vocês sempre, né? Pra me dar luz no meu caminho. Eu agradeço demais, gente. Agradeço infinitamente por vocês terem me apresentado a Pedra Umi em spray. Posso até vir a comprá-la em pó. Pra apresentar pro Tomás, com os tênis e juteiras dele. Mas eu adorei essa pra muitos benefícios. Outra coisa, gente. Vocês que têm muita sudorese, o couro cabeludo oleoso, façam o seguinte. Enlavando os cabelos, abram aqui o couro cabeludo e spray. Tchá, 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 tchá. E vão com o dedinho. Pra não ir no cabelo, né? Pra não, de repente, não danificar a cutícula do cabelo. Só no couro cabeludo. Só no couro cabeludo. É extremamente natural. Vai fechar os seus poros do couro cabeludo também. Impedir que haja a oleosidade em profusão que nós temos, né? Nós, quem tem? Eu já tenho os cabelos secos, de crespos que o são e progressivados. Mas façam isso. Uma massagenzinha ao todo no couro cabeludo. E vocês virão que vai demorar mais pra as glândulas sebáceas trabalharem, né? Elas costumam trabalhar, tá bom? Outra coisa, gente, que eu vi que é muito importante saber. Se você tem este produtinho em pó, evite que crianças ou animais domésticos tenham acesso a eles. Porque a ingestão do pó pode ser fatal, leva à morte realmente. Então, se você quiser tê-lo em pó, tenha alto. Pra crianças e animais não terem acesso. E há em spray também. Porque uma criança também pode ir lá e colocar na boquinha achando que é própolis. Então, evitem. É natural, mas ingerido pode ter drásticas consequências. E nos olhos também, não deixe que isso aconteça. Vem aplicando no cabelo, fechem os olhos e na pele mãozinha e apliquem aqui. Enfim, gente, é muita eficiência e presteza em um, gente. Um sprayzinho só, gente. Por míseros, R$7,00 na Drogaria São Paulo. Vão lá e depois vocês me contem. E eu, novamente, novamente, agradeço a todos vocês por tudo. Mas agradeço as minhas queridas fofas que me falaram pra comprar esse peizinho. Tá bom? Um forte abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.